Bora pro terceiro vídeo da série da Jungle aqui, mas dessa vez nós vamos falar sobre gank, tá? Então o foco dessa partida aqui vai ser quando gankar, como gankar e tudo do tipo. Foca no farm, tá? E a gente vai evoluindo desse jeito. Depois, escolhe sua line, além de certo, você vai fazer o path incorreto e faça o path incorreto sempre. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quero fazer mais gank, você vai fazer pra parte de baixo, então eu vou fazer um path vertical dessa vez. Começa pelo path do red, pra você poder efetuar ganks. Aí já começou mal, né, meu time? E efetua os ganks junto com o seu path. Nunca faça o path separado dos ganks, tá? Pra você não perder tempo em uma jogada arriscada, lembrando que a prioridade é o farm, tá? Então, vamos pra lá. Já fizemos aqui as pedras, vamos pro redzão agora. Já vimos ali que deu ruim ali na parte da MF, tá? Então a gente pode efetuar um gank ali na parte da Akali, o que não é bom porque não tem setup. Na verdade, é um péssimo jogo pra gankar, porque nada tem setup, né? Você vê que a MF lá não tem setup e o... Tá vendo que eu tô até... nem smitei, porque eu quero ganhar tempo aqui, porque até agora tá bem ruim. Akali não tem setup, mas ainda tá num lugar bom ali pra gankar, cara. Eu vou passar aqui, fazer isso aqui. Sebrar isso aqui. Se eu tiver a oportunidade, eu vou até ocupar isso aqui. Tá, o Taylon tá aqui. Esse ward aqui não adianta nada. Beleza, já quebrei isso aqui. Tô descendo pra efetuar o gank lá embaixo. Lembra que eu tô fazendo vertical? Eu tenho um tempo um pouco a mais, tá? Ó, não vou... Deixa eu matar a Akali, mas a Akali também mata ou tá ótimo? É... O Taylon vai vir. Vou ganhar o máximo de cooldown aqui possível. Eu não sei, cadê ele? Então, tá de boa. Nesse caso aqui, vamos descer. Tô indo no Lucian. Bati, vou tirar, vou sair fora, porque... Tá vendo que a MF não tá aqui? Então, não adianta. Eu tenho que setar a gang com a galera. Tá 3 contra 3. Evita também. Tem um vídeo que eu quero falar só disso. Sobre vantagem numérica e vantagem geográfica. Sempre jogar na sua vantagem numérica e geográfica. Os caras deram vacio. Vou voltar. Pra cima dele de novo. Se ele não tá aqui, eu acho que eu mato ele. Matei. Nossa, o peixe que errada. Droga. Já acerto o Taylon. Dava pra pular lá e tal, mas não tem porquê. E aqui, cara... Deixa eu ver se ele vai endoidar aqui. Se ele vier quebrar isso aqui, ele vai morrer. É. Aqui foi besteira dele, né? Falei. Se ele vier aqui... Eu tinha até desistido. Eu tinha desligado ali o flash. Mas aí ele resolveu vir na loucura e foi. Então, lembrando que nós fizemos o pefim vertical. Agora nós vamos subir e fazer a parte do pefim de cima. Já correndo pra descer de novo, sabe como? Nesse caso aqui, eu vou mudar também o pefim de cima. Por quê? Eu vou começar pelo aronguejo e voltar. Já que eu sei que o Taylon não fez o aronguejo de cima, né? Ele ficou lá embaixo, brigou comigo lá. Se ele quiser brigar aqui, eu tô na vantagem. Eu tô mais forte do que ele. Eu já resentei, já fiz tudo, né? Ele acabou morrendo lá. Então, quero fazer o pefim, mas eu quero fazer o pefim o mais rápido possível. Segue, não vai gankar o Garen? O foco não é gank? Então, não tem porquê gankar o Garen, já que ele não tem muito setup de gank. Ele não pode parar o cara, ele não consegue jogar pra cima, ele não consegue me ajudar em quase nada. Nós vamos ter só a vantagem numérica, mas é uma morgana que vai jogar backfield e fugir. Tá vendo que eu fiz só esse campo e deixei os outros dois? Por quê? Porque agora eu tô focado no gankar lá embaixo de novo. E o head já tá nascendo, entendeu? Eu vou vir aqui. Vou fazer esse campo, fazer o head. Já vou descer lá. E aí, quando eu faço a pedra, eu vejo se tem uma chance de gankar. Uma outra opção legal também, pra gente que não tá usando lente, depois eu vou explicar a questão da lente, vai ser um vídeo só disso. É fazer isso aqui, ó. Enquanto eu faço o head, eles já podem ter visto, ah, o cara quebrou a planta, ele tá aqui. Mas que ao mesmo tempo demora muito, então os caras meio que vão esquecer, entendeu? Ah, então ele não veio. Aí eles botam a cara de novo, sacou? Então, até aí de boa. Como eu tenho path, eu não tô meio que ligando, não. Lembrando, gank não é prioridade, sacou? Gank é bom? Ótimo. Dê certo, melhor ainda, então. Agora, não pode ser prioridade. Prioridade só tem que ser o farm. Tem que meter o farm na frente. Vamos aqui, ó. Armando aqui a parte de baixo. Agora a gente sobe, vai ver se vai ter uma oportunidade, ó. A Zaira veio, vai ser um 3x3. Vou entrar pra ajudar meu time. Já joguei o Lucian pra cima. Vou fazer isso aqui, vou conseguir jogar o ult de novo. Já vou tentar... Não, não consegui sair. Eu deveria ter saído, só. Só que eu achei que essa Jana responderia um pouco mais rápido. E se demorou, demorou, né, cara? A gente aceita. Beleza. Será que tem resposta da Kali? Double da Kali. Nice. Tipo, da Kali. Nice. Muito bom, cara. Tipo, da Kali foi muito bom no final. Mas lembra que eu te falei sobre a questão de gank? Ali não foi gank, né? No caso, foi counter gank. E aí entra a parte do outro vídeo que eu quero fazer de vantagem numérica e tal. Eu tenho que sempre prestar atenção. E manter a vantagem numérica. Eu viajei, tá? Era pra eu ter ido pra cima. Porque tem campo lá, tem aronguês lá. Tem tudo lá pra farmar antes. Eu tenho que pegar isso aqui logo. Eu não aconselho nunca vocês fazerem isso que eu fiz, tá? Já vou avisando aí pra vocês. Evitem ao máximo fazer essas loucuras. Porque, velho, a chance de dar errado é muito grande. Só que como eu já tinha errado... O que vocês mais tá aqui? Eu tô com medo desse gank pegar. Eu vou precisar pra brigar aqui. Ó, tão batendo no gank? Tudo bem, então. Deixa o gank tankar as skills. Beleza. Temos uma beitada no Talon legal. A Kali fez um trabalho lindo, né? E aí, tudo que a gente quer é isso. Que a Kali fica forte pra caramba, cara. Mas acaba com o jogo. Pronto. Tudo que a gente quer na vida. Mas esse Lucian dando de maluco, cara. Tá doido. Maluco só pode. Gastei o smite nele aqui. Não foi uma boa ideia. Eu vou resetar. Vou avisar que eu vou sair. Vou resetar. Ele não tem smite, né? E por mais que valesse a pena... Ai, a Kali não faz isso, cara. Olha a vida da Kali startando isso aqui com os caras nascendo, cara. Não tem lógica nenhuma do que ela tá fazendo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entrar lá. Ai, 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 ai. Bate nas costas. Nice. Fez, 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 fez. Ai, não queria morrer, não queria morrer. Obrigado, Diana. Mas se eu morrer, vou soltar esse aralto. Ai, aperta duas vezes. Eita, até o negócio saiu, cara. A gente vai salvar agora. Já solta o Arauto, já pega as barricadas Tá nice Posso vir aqui só atrapalhar mesmo Só fingir que eu vou fazer alguma coisa Isso, cara O Brawl errou O Brawl conseguiu errar o trem, cara Tá maluco Tá maluco É, cara já batou e leva Eu que não vou entrar nessa briga aí Um Brawl e um Lúcia Chato pra caramba Um dá double hit e o outro jogar passivo O Brawl tá ruim, só posso que não tem runa, cara Mas em geral ele é um campeão bom ainda De setup de gank, muito bom Ah, esse cara marcar aqui é vim Não acho que esse Lúcia também vai inventar Ó, eles vão brigar Eu vou lá também, mas eu briga O sacalho pulou lá dentro Tá muito forte agora, né, cara Double kill Tá pistola, tá pistola Tá bom, vamos fazer isso aqui Nossa A Kali tá caçando o Teilão, cara A partir de agora é, de novo Jogar pra além da Kali tá forte, né Nos ganks, essas coisas Eu vou jogar sempre pra onde a Kali for E tentando proteger ela também, né Jogar com ela Já que ela tá forte E jogando com a Janna e com a ADC Garen é Garen, cara Não vai jogar Não quer dizer que você não possa jogar com ele, tá Mas principalmente se ele for seu Lúcia Confiar no cara Mas não é um bom boneco Pra você querer ficar gankando E aí entra a parte de punir a jungle Que, cara, isso aqui vai ser o último tutorial Eu nem sei se eu vou fazer um tutorial sobre isso Porque se você não conseguir punir a jungle Mas se você fizer todos os outros Você vai ganhar, sabe Agora, se você punir a jungle Perfeito Principalmente se você timear No vídeo de Paphne eu falei um pouco Sobre timear a jungle adversária Agora eu timei o Red e o Blue, cara A partir de agora, filho É punir a jungle do Stale o tempo inteiro E aí evitar deixar minha jungle De lado Mas o de lado aqui É porque se fosse competitivamente Tipo assim A MF estaria farmando minha jungle O Garen estaria farmando minha jungle Entendeu Então não ficaria de lado a jungle Então de lado meio aspas assim Ela vai ficar de lado Porque não é competitivo E os caras querem brigar Ao invés de farmar Vê que a Sakali pegou kill E agora o que ela quer é mais kill Uma louca atrás desse kill Farm em primeiro lugar Lembrou o vídeo 1 Foca aqui no farm Os caras tão brigando Ao invés de defender a torre e tal Isso é normal, cara Você pode arrumar mil desculpas aí Que você tá perdendo e tal E é porque os caras Vão fazer umas loucuras Não precisa disso Não precisa Olha esse Taylor Nossa, não sei quem é pior Se é o Taylor se matando No ultimo do MF Ou se é o MF se matando Na torre Ah, eu fiquei na dúvida Deixa eu ir lá pegar o dragão Pequenas vantagens Sempre, tá? Sempre mantém as pequenas vantagens Principalmente porque Estão com buff de Não sei se isso foi uma boa, tá? Não sei se foi uma boa Que os caras tão vindo 5, 4, 3 Tá, vai dar tempo Bota 2 aqui, né? Pra ter mais chance de bater E arrancar mais E a comba E boas Acho que esse cara Tá com nada de vida Salvou Eles matam no final É... Não tá afim de brigar aqui não, cara Só quero sair, só Uniram lá? Tá vendo que meu Red tá vivo? Já tô indo pra lá O Blue do cara Vai ficar vivo agora também Não sei se tá bom Pra gente roubar esse Blue não Agora tá, eu acho Vou até voltar lá Vou roubar esse Blue O... Punir da Jungle do cara Não quer dizer que você tem que largar a sua Tá, vai roubar esse Blue Se esses caras são espertos Tá entendendo? A vantagem que tem Que a galera Que não é da Jungle Meio que não importa Com o Jungle do time deles É tipo como se eu estivesse na Lane Agora farmando E ninguém falou Ah, tudo bem Pode farmar essa Lane aí Do lado da nossa base Não vou reclamar não E agora Vai nascer o Red do cara E aí eu vou lá Punir o Red do cara Também Se essa cara Ele não morrer Agora morreu Não vou mais Tá vendo? Mas aí eu já sei que O Red dele vai nascer Junto com o meu Porque eu vou matar o meu Red Enquanto ele tá matando o dele lá Você viu que ele subiu Vou matar o Red dele, né? Então Já tá timado também Não preciso nem lá olhar Nem nada do tipo Eu preciso resetar também Porque eu tô com a bota Feita lá na base Eu já vou pegar a bota Reset Tá de boa Ai Meu Deus do céu Se ela ia cair Eu andei Pra segurar o celular Acontece Acontece Essa bota aqui Já vou pegar A evolução dela Que é a de velocidade É a que eu mais gosto, tá? A outra é muito rara Só quando eu tô morrendo muito mesmo Deixa eu pegar ela Deixa o pau comer O que eu vou fazer? Vou lá pro meu Blue Fazer meu Blue Colocar agora De acordo com o negócio Eu já penso Que se eu ganko Se eu vou pro mid Brigar lá Nem é gankar, né? É jogar com o time agora Nesse caso Os gank já acabaram Aqui nessa hora Pra jogar com o time Na maioria das vezes Ó Poderia jogar com o time lá agora Mas não tô vendo Eles não tomam um cara Que vão fazer caquinha nenhuma Então eu não vou entrar Vou continuar meu farm Que é o importante Eu sei que o Red Do cara não tá lá Sacou? Agora eles estão fazendo caquinha Onde o Garen tá Só que nós temos Desvantagem numérica E geográfica Lá onde o Garen tá Tá vendo? Agora eu tô andando Porque a Kali também Tá indo pra lá E a MF já tá lá também Então pode ser que Entre uma briga E a gente vai ficar Em desvantagem geográfica Mas Em vantagem numérica Pelo menos Ou pelo menos Igual pra igual, né? Essa agora Viajou, né? Esse bichinho aqui Vou botar pra cá Vou pegar Ai, ai, ai Larguei Já foi punida já Cara, o Taylor tá lá embaixo Vou estartar isso aqui Nem que seja só pros caras Virem pra briga Já fui pra cima aqui Ai, ai, ai Vai dar ruim isso aqui Imaginei que ele ia pular Ai, deu ruim Deu ruim Deu ruim Saiu e ele pulou Cara, desceram pra matar o Taylor Ai, que paciência Que eu não tenho Na moral Me responde aí agora Nesse momento Nesse momento aí Que vocês estão assistindo E pode voltar o jogo Você não viu A hora que eu estartei o Baron Essa Akali tava do meu lado Não tava? Eu que viajei E ela foi lá pra baixo E eu nem vi Que ela foi lá pra baixo Nossa, os caras foram fazer Baron Com a Akali tidada E lá do lado Vai dar ruim demais pra eles É maluco também Um grande maluco Eu amo Nossa, a Akali tomou tudo Pra depois da Zan Vai morrer se tomar tudo, né? Olha, segurou um É maluco jogando Pra todos os dois lados, cara Não tem jeito Esse aqui tá nascendo Ou seja, o dele tá nascendo também O blue dele já tá um, entendeu? Vamos fazer blue red dos caras lá Já que o Taylor tá morto Preferência E era um guijo ainda Blue red e era um guijo Esse que é o nosso objetivo aqui Passa A gente já pune o dele Já helva lá E depois a gente pode voltar E fazer o nosso Sacou? E é isso aí Que você vai fazer Ah, eu não devo fazer um vídeo Só sobre punir jungle, cara Porque realmente É jogo específico Tempo específico E tá forte Ter propriedade Porque isso é muito Pra jogo de time Saca? Você tá punindo a jungle Do adversário O Brown é protetorzinho Desse Lucien, cara Caramba Toda hora eles estão juntos Deixa eu ver se o resto Tá aqui Ah, e lembrando Ainda tem esse X9 chato Aqui, entendeu? Então pra punir jungle Na solo aqui, cara Não é uma parada Que você tem que Aprender não, saca? Se você conseguir fazer Ótimo Mas não foca nisso Se você for focar nisso Você vai passar raiva Dragão nasceu Já tô com os dois buffs Dos cara Já tô jogando Já vou jogar Espa do Lucien aqui Desviar de tudo Ligar aqui pra correr Um pouquinho mais Joguei o Lucien pra cima Tentar sair Já fiz minha parte A ultimate eu já soltei Já fiz tudo O que dava Não sei se esse bicho Tem loot ainda Bom, tá bom Já tirei a vida dela Daqui Aí, precisava tirar Ih, aí morremos dois Hum, vai dar Ronde Foi só eu, né? Foi Vai lá Vai lá Vai lá Vai matar essa aqui Boa De cooldown agora E Não quero pular Nesse cara Nesse cara Ai Tomei da Morgana Não acredito Ai Ai Coi Zeguinho Coi Oi Oi Voltava Porque eu ganhava speed Eu vou pra você ganhar speed Com o Conk Ai 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 A Ai Nem saber Seu cara está me seguindo até agora Não é possível Agora a Kali vai atrás dele Ficou nessa brincadeira Ele corre atrás de mim A Kali corre atrás dele E é isso que sabe Só que é um problema, né, cara? Ah, os caras estão fazendo o dragão. Se a Kali fosse lá defender esse dragão, isso é perfeito, cara. Não, a Jena roubou. Meu irmão. Tá bom o jogo. Aí os caras quito. Os caras quito. Vou atravessar ele um pouco de jeito agora. Viu pra planta? Já morreu pra planta? Caraca? Caraca? Não tinha mal, hein? Vou roubar esse bloco aqui e depois a gente pode ir lá, né? MF é muito ruim pra fazer. Mesmo que agora eu faço, que eu tô de negócio, né? Agora eu faço até só. E a outra coisa. O que o Taylan tá fazendo é morrer o burrice do mundo, saca? E do nada, na cabeça dele, ele vai explitar. Não, tem que explitar. Tem que começar a explitar de Taylan. Não tem motivo nenhum disso, saca? É muito ruim. Claro. Ah, e daí? Ele tá ficando bom porque ninguém tá punindo. Aí é ruim dado nossa, né? Ninguém tá punindo. Tá funcionando. Só ruim dado nossa mesmo. Na frente. Sempre bota o clone na frente, tá? Pra segurar a pancada. Pra você poder bater mais forte, né? Que o clone fica tancando. Vai fora, Morgana. Isso é chato demais. Morgana é chato pra roubar os trens, viu, cara? Na moral. Agora eu vou fazer o red. Depois subir pro blue. Depois ir pra briga. Sempre focado no farm. No meu ou no cara do cara, entendeu? Sempre, 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 sempre. Mas é que você não quer ir do logo da... Quero, cara. Fiquei estressado, né? No caso aqui, eu acho que eu não vou nem fazer blue, né? A Kali morreu ainda e tem um dragão vivo ali. Tá trolando essa... Não acredito. 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 Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Só que eu não tenho nada pra defesa mágica, saca? Aí esses caras me espancam no ataque mágico. Tendo chegar no Lucian. Ai, não acredito. Pega, Lucian. Chato. O Braum estunando toda hora. Oi, aí, o Tailão fazendo o push dele. Não vou dar GG. Vou dar GG. Tão de Baron? Quem não tava brincando, quer levar a torre lá, vai tomar GG. É, beleza. Leva a torre aí que nós vamos GG aqui, trouxa do caralho. Babaca. Ninguém merece, hein? Então tá aí, guys. Qual que é esse, então? Pra gank, tá? Sempre na sua rota. E levando as duas outras coisas em consideração. Sempre, tá? Sempre o farm é o principal. Sempre o farm é o principal. Sempre o path é o principal. E o que você vai fazer, os objetivos e tal. Mas, tem oportunidade? Gank. Fechou? É nóis. Muito obrigado, até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.